Música Eu já tinha feito duas plásticas de mama na época com meu cunhado, que era cirurgião plástico, mas ele não podia tirar, porque... A primeira eu não tive coragem, aos 16 anos. Eu falei só para diminuir, o máximo que ele pudesse. Mas aí ele não tirou tudo, eu fiquei revoltado, fiz ginástica uma semana depois, arrebentei os pontos todos, queria mais que ficasse com uma cicatriz horrível mesmo, pelo menos descaracterizava a mama. E aí, dois anos depois, ele não gostou do resultado, ele disse, não, vamos dar, questão de orgulho profissional, vamos dar um retoque na sua cirurgia, aí eu abro o jogo, tira tudo. Ele falou, mas eu não posso, vamos cair, você dá meu diploma se eu fizer isso. Ele já ia desistindo, eu falei, não, então está bem. Tira o máximo que você puder. Mas ainda fiquei com mama. E só fui tirar totalmente na terceira cirurgia com farina. Fiz também uma esterectomia, que é a retirada dos órgãos reprodutores internos, útero, ovário, joguei tudo no lixo com o maior prazer. A parte genital, ela, para nós, transexuais masculinos, tem umas complicações. Não existem ainda resultados muito positivos no mundo. Eu não fiz essa cirurgia, eu não tenho um pênis. Eu acho que não é um pênis que faz um homem, como não é uma vagina que faz uma mulher, como não é o corpo que define uma identidade, um gênero. Eu, particularmente, não quero, não tenho necessidade. Sinceramente, não é a minha... Não tenho nenhuma obsessão pelo falo. Isso é ótimo, né? Não tenho vontade de mudar o nome, nem de mudar o genital. Eu me dou bem com os dois, com o nome e com os meus genitais. Eles são fontes de prazer e eu gosto deles. Agora, como os meus seios são muito importantes, então eu sou o que você poderia chamar de uma mulher de pênis? Existem casos, existem bastantes de homens, de trans homens que engravidam, barbados, enfim, eles simplesmente deixam de tomar testosterona por um tempo e voltam ao ovular. Então, eles ficam férteis. E, normalmente, se faz essa gravidez por inseminação artificial. E nenhum desses trans homens se sentem mães. Eles são pais. E alguns, inclusive, amamentam. Então, é mais uma forma da gente encarar que a gravidez não é algo necessariamente materno, nem relacionado à mulher.